Sendo considerada a dança clássica do mundo árabe, pois está ligada à sua vida, à cultura e à música. A dança do ventre é um aligio à mulher, em forma de dança, onde cada mulher explora o seu corpo, a sua força, a persistência e a sua sensibilidade. A magia dos movimentos ongelados e ritmicados ao som de música dá um prazer, só conhece quem dança, o prazer da liberdade, do espírito e do corpo. A dança do ventre é uma fonte indesbutável de sensibilidade, criatividade e expressão artística. A nossa classe de iniciados, porque o convívio hoje, compõe-se essencialmente pelas classes de iniciados das várias modalidades e esta é orientada tecnicamente pela professora Rute Malumar, professora já com credenciais, como muita gente conhece, ou grande parte, a Rute está connosco nesta modalidade. A dança do ventre. Aplausos 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 A gente do rigor, o que é que se sente Pra mim, o sol, o que é que é que é A gente do que é Amém. Amém. Amém.